Pessoal, olha só com quem a gente tá dando de cara aqui, ó. O nosso Carlinho, o Carlinho. O Carlinho, me diz aí como tá indo o trabalho, o trabalho. O cara tá indo bem, tá bem, graças a Deus. Depois de sua divulgação, ó, deu um estudo. Pessoal tá ligando pra tu, tá pedindo a mercadoria. Tá pedindo. Aqui, como nós sempre, os meninos sempre falam aqui, é um departamento familiar. É verdade. Trabalha a irmã, trabalha o pai aqui, ó. Tamo tudo enganchado aqui. Pessoal, botando mercadoria pra ser tudo entregue aqui, olha só. Uma parceria aqui, pessoal, que já acontece anos e anos. Confiança 100%. Aqui, ó, tudo mercadoria pra ser entregue. Ali, pessoal, mais sacolas pra ser entregue. Tudo aqui pra ser entregue. Esperando vocês, é claro, ligarem pra gente. Agora, Carlos, cadê o telefone? Cadê o telefone pra gente ligar pra turma? Pessoal, olha só o nosso telefone aqui. 81 Pernambuco, 9 na frente, 9103, 63 e 92. O pessoal, Carlos, assessoria, liga pra turma aqui que vai cuidar bem demais. Aqui eu não preciso mais estender porque você já conhece confiança 100%. Ô, Carlos, quanto tempo aqui nesse trabalho? Cara, aqui no conto aqui já vai fazer três anos. Mas, ao todo, o moda centro, ela já tem uns seis, uns, 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 uns. Diz a mercadoria que tu pode fornecer pra turma que ligar pra turma. Então, aqui, a Aline, ela tem que mais confortar assessoria. O outro pessoal faz assessoria, compra contas fábricas, pede pra gente usar pacote. E eu tô mais focado no tatuário. Graças a Deus, a gente tá fabricando, tá vendendo bem, tá fazendo shorts agora no tatuário. Tantipós, contralascando, masculino e feminino. Graças a Deus, tá dando certo. Pronto, excelente. Pessoal, precisou de mercadoria? É só ligar pra Carlos aqui que a gente desenrola tudo. Tem um pai aqui trabalhando também, né, pai? O menino trabalha bem, trabalha, pai? É o orgulho da família, não é isso? Muito bem, desse jeito. Pessoal, lembrando, né? Olha, pessoal, tem uma menina que tá aqui. Liga oi. Olha pra cá, olha. Oi. Tá vendo? Show de bola. Então, é isso. Pessoal, lembrando, ao ligar, eu pedi. Deixa tu já através desse canal pra gente dar o carinho da turma, tá bom? Pessoal, outra coisa. Se liga aqui, acompanha David Postum, pessoal. Toda a mercadoria em camisetas e camisas pra turma de rock personalizada daquele jeito. Segue a turma lá que você vai ter preço de fábrica, tá bom? Então, é isso. A turma tá aqui trabalhando, esperando por vocês.